Olá! Está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe uma sugestão de barrado para mantas infantis ou qualquer outra peça que sua imaginação permitir a sugestão eu vou trabalhar com o mesmo material da mantinha esse fio para bebês com espessura né o tex 200 que pede para trabalhar agulhas entre 4 e 5 mas eu vou trabalhar com agulhas número 6 uma pontinha de cada novelo ou a pontinha de dentro e a pontinha de fora do novelo então de forma dupla eu vou colocar oito pontos na agulha oito pontos um dois três quatro cinco seis sete oito vou dar um nozinho aqui como eu sempre faço isso não é regra é opcional esse barradinho eu como a manta vai ser trabalhado somente com pontos em tricô e essa primeira carreira eu vou fazer todo em ponto tricô lembrando que eu vou utilizar o pontinho de borda em todo início de carreira e eu vou trabalhar assim o pontinho de borda só passando para agulha sem fazer os demais pontos eu sigo normalmente seguindo a receita o último pontinho eu também faço em tricô a segunda carreira eu vou trabalhar quatro pontos em tricô uma laçada quatro pontos em tricô e esse pontinho de borda já entra na contagem então eu já tenho um ponto dois três quatro se você não quiser fazer a laçada assim você pode fazer o aumento assim eu vou fazer a laçada e quatro pontos um dois três quatro vou virar o trabalho a terceira carreira eu vou fazer toda em ponto tricô pegando a laçada pela alcinha de trás torcida para não ficar os furinhos se você não quiser trabalhar dessa forma é só fazer aquele outro tipo de aumento vou virar o trabalho e agora eu vou fazer cinco pontos em tricô na carreira anterior eu fiz quatro tricôs uma laçada agora vou fazer cinco tricôs e uma laçada e depois eu vou fazer seis tricôs e uma laçada depois sete tricôs e uma laçada então aqui eu vou fazer cinco um dois três quatro cinco uma laçada e quatro tricôs e uma laçada e quatro tricôs e um dois três quatro eu viro e faço tudo em tricô e faço tudo em tricô e vou virar o trabalho e agora eu vou fazer seis tricôs e uma laçada e um dois três quatro cinco cinco seis faço a laçada e faço um dois três quatro viro o trabalho e faço essa carreira toda em tricô eu vou virar o trabalho e agora eu vou fazer sete eu vou aumentando aqui no início das carreiras até eu chegar na quantidade de 12 eu vou fazer sete tricôs e uma laçada vou virar vou fazer em tricô depois eu vou fazer oito tricôs e uma laçada depois nove tricôs e uma laçada depois dez tricôs e uma laçada depois onze tricôs e uma laçada e depois doze tricôs e uma laçada vou seguindo aqui fazendo dessa forma eu fiz aqui 12 pontos em tricô uma laçada e quatro pontos em tricô virei o trabalho fiz a carreira toda em tricô torcendo a laçada para não ficar os furinhos terminada essa carreira eu concluí aqui que eu tenho oito cordões de tricô e agora eu vou arrematar nove pontos porque nove pontos eu fiz aqui nove aumentos e vou fazer e as diminuições eu vou pegar dois pontos juntos e fazer um só aqui eu fiz uma de uma diminuição e eu vou devolver esse ponto aqui e vou pegar mais um dois devolvo pego um três devolvo pego um quatro quatro seis sete oito nove eu voltei a ter oito pontos na agulha um dois três quatro cinco seis sete oito vou terminar essa carreira vou virar o trabalho e agora eu vou repetir tudo isso aqui que eu fiz eu estou com o fiozinho aqui virado para mim como se eu tivesse aqui do lado direito do trabalho então essa primeira carreira eu vou fazer toda em tricô eu fiz aqui três sequências né três repetições aqui dezesseis carreiras aqui dezesseis carreiras e aqui dezesseis carreiras vai ficando assim e é só fazer do tamanho desejado ou tamanho da mantinha ou de qualquer outro trabalho que estiver pronto na hora de costurar é por aqui é só pegar aqui pelos pontinhos de bordas e costurar no caso no caso aqui se for costurar na mantinha é só pegar por aqui fazer assim então para se ter uma noção do trabalho vai pegar mantinha assim e costurar aqui com o fio da mesma cor vai ficar assim e é isso se você gostou por favor deixe seu like deixe seu comentário e compartilha ajuda a divulgar o canal se você ainda não se inscreveu por favor eu peço se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e eu agradeço muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo tchau 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 tchau